Inocente. Eu sou inocente. Faz um tempinho que eu não sou bandido, cara. Que eu não sou assassino. Tô com saudade de matar a gente. Era tão divertido. Tão divertido. Esse vermelho vai matar. Sabia. Ah, não. Achei que eu tinha morrido. Achei que eu tinha morrido. Vermelho. Tava me seguindo. Vermelho tava me seguindo. Tu. 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 Tava me seguindo. Eu vou votar no vermelho. Ele tava me seguindo. Skip. Eu vou dar skip não, meu filho. É o vermelho. Esse bandido. Bora, galera. Volta aí. Volta só três. Mas, não. Eu só tava vendo se devia fazer test. Eu não sei. 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 Eu sei que eu tava, né? Uhum. Tá certo. E eu nasci ontem, né, meu amigo? Vamos aqui na navegação. Esse rosa tá me seguindo. 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 Achei o roxo morto na elétrica. O rosa tava me seguindo. Seguindo. Amarelo safadinho. Amarelo safadinho. Você é o assassino. Amarelo safadinho. Não sou eu. Eu sou o inocente. Se lascar. Se lascar. Agora que na security. Não. Vamos aqui na iluminação. Dá pra fazer? A gente tá sendo fantasma. Tá não. Vamos fazer as tarefas que tem pra fazer aqui. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Bande sabidinho. Inocente de novo. Oh, rapaz. Eu queria ser bandido. Ninguém deixa eu ser bandido. Vou morrer. O vermelho tá aqui. Vou morrer. Ah, não. É azulzinho. Mas já? Ah, morreu? Não. Ninguém morreu. Verde claro. Entou na tubulação. É tu mesmo. Agora falta só... Falta só dois, né? Não, falta só um. Aê. Todo mundo votou nele. Se lascou-se. Era um impostor. Tomou o pé na bunda da nave. Vamos aqui no Mad Bay. Vou morrer. Vou morrer. Vamos aqui no reator. Não, não é aqui, não é? Não, não é aqui. Próximo. Elétrica. Fazer o download. Vou fazer aqui o download dos filmes piratas. Vou morrer. O rosto tá aqui. Vou morrer. Upload. Vou andar aqui pra Deep Web. Filme pirata. Storage. 3 Mas já? Quem morreu? Morreu só o branco E aí, quem foi? Esse assassino é meio lento, né? Nesse tempo todo ele só matou um Affemaria Tenho lixo, me sigam Laranja já estava na minha beira Entrou na tubulação Laranja Será? Tenho lixo, me segue É tu mesmo Tomou um pé na bunda da naiva Era ele? Não era impostor Ih, rapaz Ih, rapaz Quem foi que disse que era o laranja? Vai rodar Vai rodar Ciano vai rodar Eu não vi nada Ciano Eu não vi nada Não era o impostor Não era o impostor Ih, rapaz E aí? Como é que faz? Aqui para a segurança É o verde É o verde É o verde É o verde Ele vai me matar Ih, rapaz Ih, rapaz Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Ih, apacharam o vermelho morto Porto na elétrica Acho que é o preto Eu estava na segurança Segurança Com mais um Eu estava na segurança Com mais um Eu estava na segurança Não fui eu Esse amarelo está acusando muito É tu Voltaram em mim Por quê, meu amigo? Eu estava na segurança Vamos perder Para deixar Para largar a mão de ser Ser trouxa Vamos perder ainda Para largar a mão de ser trouxa Se lascaram Quer saber quem é? Eu acho que é o amarelo Cadê ele? Vou pôr aqui o amarelo Porque eu acho que é ele Vamos ver aqui Amarelo Amarelo, cadê tu? Cadê que tá tu? Tá tu Uma iluminação Rosa está aqui Faço as tarefas Era o rosa e o verde É muito salafrário Inocente De novo Estou numa seca De inocente Aqui na navigation Navigation Fazer o download Fazer o download Do Silvio Santos Dos nudes do Silvio Santos Esse verde tá estranho Esse verde tá estranho Esse verde tá estranho Esse verde tá estranho Safadinha Tá estranho Mandar aqui os nudes do Silvio Santos Vamos pra Deep Web Tá agora Ainda vamos pro Storace Acharam um corpo Quem cega Quem cega Quem cega Quem e onde come quando Amarelo Tá se entregando Amarelo tá se entregando Deixa eu botar nesse amarelo Ele tá se entregando O cara O cara bota aqui Cadê? Quem e onde Como e quando Meu, vou botar assim na cabeça Sou eu Não sou eu Aham Tá Sei 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 Que não é você Sei Tomou o pé na bunda Não era o impostor Ih, rapaz Lana elétrica Ah, na verdade Deixa eu fazer isso aqui Ih, colapso do reator Já vou pra lá mesmo Pra eu ter que encher o tanque Com o negócio ali Deu aí? Deu Eu fui assassinado Eu fui assassinado Verde safadinha Eu fui assassinado Eu quero ver Eu quero vingança Desse Desse bandido O cara suspeitava De mim, cara Eu suspeitava Do preto Pes O verde escuro Me matou Oi Eu tava fazendo O motor Eu tava fazendo O motor Bandeiro Bandeiro Ah, não deu tempo O verde escuro Tomou o pé na bunda Aí Era ele Ainda saiu do jogo Ficou com raiva Ah, não Essas crianças Cara Essas crianças Fazer minhas tarefas aqui Pra ver se a gente ganha Proceta Já achou mais um ali Quem é quem aqui, hein? Vermelho Vermelho Eu não tô desconfiando De nenhum dos quatro Nenhum Nenhum dos quatro Eu tô desconfiando Não sei Não sei não Não sei não Quem foi que tomou o pé na bunda? Ih, rapaz O Ciano tomou o pé na bunda Não era Ih, tá Lascou-se Vamos encher aqui Vamos fazer minha última tarefa Eu acho que é a última Caramba, velho Era o vermelho Aí não Aí não Eu nem desconfiei Dessa criatura Nem desconfiei Dessa criatura Nem desconfiei Pois é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Among Us Mas eu tô curtindo muito fazer E espero que vocês também Estejam curtindo também Eu tô fazendo em sequência Então nenhum vídeo Que vocês assistiram Eu vi, né? Eu tô gravando tudo em sequência E eu realmente agradeço Se vocês deixaram um gostei E deixa um comentário Se inscreve no canal E é isso Tchau Tchau